Cada pedaço teu Guarda um pouco de mim E o que de ti ficou Comigo eu vou levar Pra vida inteira Eu decorei teus traços Dormi nos teus abraços Eu me perdi de mim E não sei mais viver Dessa maneira Perdoa se eu não pude dar Tudo aquilo que você me pedia Oh, baby A vida inteira Está ali Na frente dos teus olhos Oh, baby A vida inteira Está ali Na frente dos teus olhos Uh, 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 uh Cada respiração Cada gesto Duas mãos E o gosto que ficou Da boca me molhar A noite inteira Pecado e desafio O amor vem pra ficar A vida por um fio Tua voz a sussurrar Qualquer bobeira Qualquer bobeira Perdoa se não soube dar Tudo aquilo que você merecia Oh, baby Oh, baby A vida inteira Está ali Na frente dos teus olhos Baby, baby A vida inteira Está ali Na frente dos teus olhos Na frente dos teus olhos Oh, baby A vida inteira Está ali Tudo está Em nossas mãos Tentando 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto